E é bomba! Simplesmente surgiu a informação de que a Ubisoft planeja em 2024, no ano 9, lançar 3 operadores novos ao invés de 4 operadores, o que quer dizer que teríamos uma temporada sem um personagem novo pela primeira vez. Nesse vídeo eu vou te explicar certinho de onde veio essa informação, se ela é verdadeira ou é falsa, e se sim, o porquê dessa decisão ter sido tomada. Antes, só lembrando que tá rolando um nosso sorteio do pacote de assinatura do CID pro subs lá da Twitch, contendo skins exclusivas e 7.500 créditos R6 na faixa pra você. Basta se inscrever no nosso canal e torcer, o resultado sai agora dia 23 de junho. Não vai perder, hein? Boa sorte! Não é novidade que o CID mudou muito ao longo dos anos, não apenas em mecânicas e jogabilidade, mas também em DLCs. No começo a gente recebia 8 operadores, 4 mapas novos e ao menos 10 armas novas em um único ano de conteúdo. E desde 2020 esse sistema começou a mudar pra um formato com um único agente por temporada, reworks de mapas existentes e apenas uma arma nova por ano. Pra muitas pessoas esse formato reduziu bastante o nível de qualidade e hype das novidades, e se você é desse time, talvez você deteste saber que mais uma mudança dessas tá chegando agora. Como vocês viram recentemente aqui no canal, a Ubisoft conseguiu derrubar finalmente os perfis e grupos do Lungo, que era o último leaker ativo da comunidade do CID. Só que antes de ficar off o Lungo, ele compartilhou uma informação muito curiosa. Que no caso, parece que em 2024, no ano 9 de conteúdo do CID, a Ubisoft planeja lançar uma temporada sem um operador inédito, sendo assim a primeira vez que a gente receberia uma operação nova sem um operador. Até mesmo na Operation Health, na Operação Saúde em 2017, que a gente não recebeu operadores novos e isso foi compensado nas duas temporadas seguintes com um operador extra, né? Com três personagens por season. Mas não parece que esse seria o caso dessa vez, é sem um operador mesmo. O Lungo ainda comentou que ele só chegou a ouvir essa hipótese e que não tá nada confirmado por enquanto, então a gente deve levar mais isso como um humor do que qualquer coisa. Entretanto, a gente tem alguns motivos para acreditar que essa informação possa ser verídica. O primeiro e o mais crucial é que as publishers, e a Ubisoft principalmente, elas seguem muito o que tá em alta no mercado no momento, e algumas inovações sempre acabam sendo aplicadas para todos os produtos do mercado. Então no passado, poucos jogos tinham um passo de batalha. Hoje, com o sucesso do Battle Pass, diversos jogos, e quase todos eles possuem um Battle Pass. O mesmo aconteceu com o sistema de progressão de armas, Battle Royale, elementos táticos que o SID, por exemplo, estabeleceu que outros estúdios tentam replicar, jogos mobile e por aí vai. A verdade é que as empresas da indústria de games estão sempre copiando umas às outras, então não seria diferente se a Ubisoft fizesse isso mais essa vez. Afinal, tá se tornando bastante comum essa prática de uma nova temporada de conteúdo sem um personagem. O Valorant estabeleceu isso muito bem desde 2020 quando foi lançado, onde a Riot prometeu que teriam novos agentes que seriam adicionados no pós-lançamento, mas eles não seriam lançados a cada ato, né, a cada temporada, e sim na medida que os devs fossem sentindo que o jogo precisava de alguma coisa mais fresca. Dessa forma não se tornaria maçante ficar recebendo operador desnecessariamente no ponto de vista deles. Outro estúdio que adotou essa prática foi a respawn com Apex Legends. Há uma temporada atrás, com a Season 16, eles lançaram pela primeira vez uma Season sem lendas novas, e no lugar eles compensaram com mudanças pontuais que fizeram bastante diferença, como uma arma de energia inédita, modos de jogo bastante solicitados, remapearam a questão da interface das lendas e por aí vai. E se esses jogos, que já possuem menos de 30 personagens no total, os estúdios já ficam preocupados de ter operadores demais, imagina a Ubisoft com seus quase 70 operadores. É coisa pra caramba. Então esse é mais um grande motivo pra acreditar por que a Ubisoft possa estar cogitando tomar essa decisão, e que eu imagino que não tenha sido nem um pouco fácil, até porque sempre que eles anunciam uma redução no conteúdo sazonal, isso gera um bafafá tremendo. Isso aconteceu com a questão deles removerem arma nova toda temporada obrigatoriamente, e também com os mapas retrabalhados substituírem os mapas novos, né? E se em 2020, com o sistema híbrido passando de 2 pra 1 operador novo por temporada já foi uma mudança polêmica, imagina a Ubisoft chegando e falando que uma das 4 temporadas do ano 9 não terá um operador novo pela primeira vez. Ave Maria. Tá, mas quais podem ser os motivos pra Ubisoft tomar uma decisão tão grande dessa? Sendo bem sincero vai ser uma explicação inteiramente particular tirada da minha cabeça, eu acredito que seja por realmente limitação criativa. Por mais que os últimos operadores que a gente tenha recebido chegaram com uma aprovação muito boa e mexendo bastante com o meta, é nítido que a Ubisoft não tá conseguindo mais criar operadores únicos como eles criavam no passado. A gente já tem a Thorn, Flores e Thunderbird, que foram criados a partir de gadgets do The Division, tem o Sans e o Fenrir, agora que surgiram de gadgets do Valorant, e por mais que eu mesmo seja totalmente a favor de copiar ideias de outros jogos, porque eu acho que cada ideia performa de uma forma diferente em cada jogo, isso reflete bastante na qualidade e na originalidade do Seed no fim do dia. Então ao invés de ficar forçando criar novos operadores a todo momento, talvez eles tenham decidido dar uma pausa durante uma temporada, testar se o formato funciona pra ver se eles podem replicar isso no ano 10, ano 11 e por aí vai, até porque vamos ser sinceros aqui que tem alguns operadores de vez em quando que saem que dava pra evitar, né? A OSA, por exemplo, é uma baita atacante, mas qual é, né? Dava pra ter feito um retrabalho pro Blackbeard ficar com o escudo da OSA no lugar, né? Então episódios assim acontecem bastante por causa dessa obrigação de que eles tentem a cada temporada nova ter um operador inédito. E sendo bem sincero, eu não culpo a Ubisoft, ai, mas tão sem criatividade. Pô, vamos combinar que o Seed já tem todo tipo de gadget possível. O game lançou em 2015 com 20 e hoje a gente tem 68 operadores, eles triplicaram o número de operadores lançando as temporadas nesses últimos 8 anos. E aqui até entra mais um ponto, será que a diminuição de um operador novo ano que vem não tem a ver com a otimização? Afinal, todo mundo desde dezembro tá reclamando que os servidores estão muito ruins, desde agosto tá rolando congelamento de tela, as partidas estão cada vez com mais cheaters, bugs aparecendo e demorando horrores pra serem consertados, será que a Ubisoft não tá planejando uma Operation Health 2.0 pra botar a ordem no lugar? E isso faria bastante sentido, até porque os novos operadores custam muito tempo e dinheiro do budget do projeto, com dublador, animadores, programadores, game designer, beta tester, publicidade e muito mais. Será que abrindo mão disso por uma temporada não receberíamos algo muito maior no lugar? Eu particularmente não sei se essa seria uma troca viável, até porque o feeling de jogo novo e fresco vem sempre com os novos operadores e gadgets principalmente. Mas se fosse pra melhorar a otimização do jogo, ou receber melhorias que a gente pede há séculos pra Ubisoft, você abriria mão de ter uma temporada sem um operador novo? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião agora, hein? Já pensou um mundo onde aquelas mudanças que os devs comentaram de deixar o jogador procurar partida enquanto tá no stand de tiro chegassem de fato? Seria animal, hein? Fala sério. E se você não tava sabendo dessas, sim, os devs eles tem planos de adicionar isso no futuro e nesse vídeo que tá passando aí acima nos cards, tem mais detalhes e informações a respeito dos planos futuros dos desenvolvedores pro Rainbow Six Siege. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serdiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.